O Brasil possui uma única cordilheira, que corta o estado de Minas Gerais de norte ao centro, chamada Serra do Espinhaço, importante patrimônio de Minas Gerais e declarada reserva mundial da biosfera. A Serra do Espinhaço se abre em uma deslumbrante cadeia de montanhas, que é comumente chamada de Quadrilátero Ferrífilo. Já os ambientalistas, entretanto, a denominam Quadrilátero Aquífilo, devido a sua incrível capacidade de absorver e armazenar, nessa imensa caixa d'água de ferro, uma riqueza de gigantescos mananciais que são divisores de águas das principais bacias mineiras importantes para o Brasil, como a do Rio Doce e o Rio São Francisco, por exemplo. Atravessando essa serra, a Estrada Real, por onde eram escoados o ouro, pedras preciosas e todos os minérios do Brasil para a Europa, no período colonial, essa rota é hoje uma das principais atrações turísticas de Minas Gerais. Com mais de 1.600 quilômetros de extensão, a Estrada Real tem grande importância histórica para o Brasil. Resgata a cultura e a memória de nosso passado em suas montanhas e nas arquiteturas coloniais dos municípios por onde passa até o litoral. Ondeadas por serras, morros, rios e cachoeiras, o Serro, município localizado na Serra dos Pinhaços e no início da Estrada Real, é hoje um grande polo de turismo ecológico, cultural e histórico. Um povo que ainda mantém suas tradições vivas, suas festas coloridas e suas riquezas naturais preservadas. Mas a região tem sido alvo de muita ganância e cobiça de mineradoras. Caso se instale, projeto de exploração no território do Serro, pode ser extinta toda essa riqueza ambiental e cultural em poucos anos. O horizonte geológico onde está o minério de ferro é também o aquífero. Se eu vou lá e extraio o minério de ferro, eu destruo a camada onde a água se acumula para dar origem ao aquífero. Então, quando nós temos essa coincidência da natureza do aquífero com o minério de ferro, a gente tem uma opção. Ou a gente mantém os aquíferos, ou a gente vai destruir os aquíferos a partir do momento que a gente minera o ferro. Vai destruir nossas terras, vai acabar com as nossas águas. Tudo isso por ganância de alguns, ou promessas vazias de um falso progresso predatório, que é baseado na extração de recursos finitos e simplesmente irreparáveis. É necessário termos o bom senso e prezar para que as águas desse lugar sagrado se mantenham vivas e para que os povos sejam ouvidos e respeitados. Apelamos, então, para que se agreguem movimentos nacionais e internacionais, anunciando a nossa vontade e escolha de preservação. Pedimos também aos acionistas dessas mineradoras que tenham consciência da gigantesca destruição e violência que estão incentivando. Em prol da proteção do serro e das águas das quais dependemos para viver. Pedimos também aos acionistas do serro e 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 do serro. Pedimos também aos acionistas do serro e do serro e do serro.